Vão submersos à noite, um abraço sobre minhas escamas, minha pele. Danço na euforia líquida dos cânticos que me chamam. Sou entre metades inteira, eu, sereia, mulher e peixe. Deslizo abissal, absoluta, sobre grãos esquecidos no deserto infinito. O deserto infinito do tempo e desperto nas águas frias o encanto, o movimento que me guia. Ao encontro da mulher ancestral, ela que me habita, ela, minha mulher de sal. Muito obrigada.